De leste ao bastinho, de norte a sul A onda é a dança da galinha azul De leste ao bastinho, de norte a sul A onda é a dança da galinha azul Tem um monte de salsa, tem, tem um monte de cocá Tem, seu tipo é mágico e é fácil de aprender Bata as asas, tem uma ciscadinha Bata as asas e uma picadinha Tchau, tchau, tchau De leste a oeste, de norte a sul A onda é a dança da galinha azul De leste a oeste, de norte a sul A onda é a dança da galinha azul Tem um monte de salsa, tem um monte de puma, tem Se tiver uma mágica e é fácil de aprender Bota as asas, tem uma ciscadinha Bota as asas, tem uma ciscadinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E a dança da galinha azul Tchau, tchau E a dança da galinha azul Tchau, tchau Tchau, tchau